11 em pique natural, é dessa maneira que muitos conhecem a famosa berberina. A berberina é um alcalóide extraído de algumas plantas medicinais que trabalha de uma maneira muito semelhante ao famoso 11 em pique, aonde ela eleva os níveis de GLP-1, que é um hormônio capaz de melhorar nossa saciedade e também melhorar nossa sensibilidade insulínica, ajudando na redução de medidas. E agora no mercado tem o GlucoVantage, o que é esse produto? É uma berberina 5 vezes mais absorvida do que a berberina convencional e ela ainda traz outro benefício, ela não traz aquele desconforto gástrico que alguns pacientes sentem com a utilização da berberina convencional. E a dosagem do GlucoVantage também é muito menor do que da berberina. 200mg por dia é a dosagem usual do GlucoVantage, aonde o paciente vai tomar 100mg antes do almoço e 100mg antes da janta. E ele vai ter todos os benefícios que a gente conhece da famosa berberina. O GlucoVantage é um produto extremamente moderno, aonde melhorou a biodisponibilidade da famosa berberina. Se você ainda não conhece, fica aí essa dica desse produtasso para ajudar nossos pacientes. GlucoVantage.